Você sabe, eu sou professor de uma instituição aqui em Londrina e eu dou aula de coaching lá e eu resolvi então separar os principais conteúdos que eu ministrei de aula e compartilhar com você aqui no YouTube. Fala líder, você gostaria de saber sequencialmente quais são os principais atributos de um líder 360? E se ele usar esses atributos, se ele usar esse conhecimento a seu favor, ele vai transformar a sua liderança, fazer sua gestão ser mais do que uau, ser uma gestão transformacional? Se você quiser saber disso, fica comigo, não só agora nesse vídeo, mas em todos os próximos vídeos que estão vindo aqui, que eu estou fazendo o seguinte, fazer uma entrega a mais do que eu estou acostumado e fazer você realmente pegar esse conteúdo, entrar em ação e aplicar na sua vida, aplicar na sua equipe, na empresa que você está, enfim, transformar a sua gestão, a sua liderança de uma liderança convencional, de uma vez por todas para uma liderança 360. Vem comigo, fica comigo nesses vídeos agora, nesse e nos próximos, que você vai ver que vai ser um conteúdo impecável. Então vamos começar, eu quero te dar algumas sugestões para que você assista esse e os próximos vídeos, que você pegue um material de anotação, pode ser que você abra agora aqui do lado do seu computador um bloco de notas, onde você vai fazer as anotações sobre esse conteúdo, você pode pegar o material para escrever, você pode anotar no seu celular, enfim, mas é importante que você tenha o material de anotação, para que você fixe mais esse conteúdo, para que você realmente instale ele de uma vez por todas em você. Segunda sugestão, eu peço que você feche as outras abas aí do seu computador, fecha o Facebook, fecha o seu Spotify, fecha tudo que você está conversando, o WhatsApp, e se concentra aqui, que eu tenho certeza que esse conteúdo realmente vai transformar a sua gestão, de uma vez por todas, de uma liderança convencional para uma liderança 360. Para começar esse vídeo, eu quero compartilhar com você, talvez você já tenha ouvido em outros vídeos para trás, mas eu quero compartilhar novamente, que é uma pesquisa que teve em uma revista chamada Harvard Business Review, ela foi lançada em 2014, se você digitar aí no Google o tema, é o seguinte, cozinheiros fazem comidas mais saborosas quando podem ver os seus clientes. Por que isso é importante? Então foi feito quatro cenários dentro de uma cafeteria, o primeiro cenário era ninguém se via, nem cliente, nem cozinheiro, o segundo cenário somente os clientes viam os cozinheiros, no terceiro cenário somente os cozinheiros viam os clientes, e no quarto cenário todo mundo se via. Sabe qual foi o maior detalhe dessa pesquisa? O maior detalhe é que eles não se viam através de um vidro, eles se viam através de iPads. Olha aqui, insano isso tudo, nós estamos vendo o mundo da tecnologia, quais foram os resultados dessa pesquisa? Nos três primeiros cenários, eles chegaram a um indicador de 15% de satisfação dos clientes. O quarto cenário foi o grande diferencial, ambos sabiam que eles estavam se vendo, e o índice de 15% de satisfação foi para 22,5% de satisfação. Mas a grande sacada dessa pesquisa foi que o serviço, quando eles passaram a saber que ambos estavam se vendo, o serviço passou a ser 35% mais rápido. Um outro detalhe bastante importante foi que os cozinheiros que deixavam tudo pré-feito, começaram a fazer na hora, a cozinhar o ovo na hora, a torrar o pão na hora, a fazer as coisas na hora. Não tinha pré-alimento pré-cozido, estava sendo feito tudo na hora, e mesmo assim foi 35% mais rápido. Quais são os aprendizados dessa pesquisa? Os aprendizados são bem simples. É que o ser humano, ele tem um quê de reconhecimento, ele tem um quê de saber o que está acontecendo, e quando ele sabe que tem alguém observando ele, ele quer fazer uma entrega maior. O que falta para você, nesse exato momento, para você fazer uma entrega maior no seu trabalho? Se é reconhecimento, o que você tem feito de diferente para alcançar esse reconhecimento? Então eu convido você a pegar seu material de anotação agora e responder quais ações eu devo fazer para aumentar o meu reconhecimento. Será que eu preciso mostrar mais o meu trabalho? Será que eu preciso ser visto? Eu preciso ser lembrado? Quais são as ações que eu preciso ter para isso acontecer? E vamos além. O conteúdo que eu quero entregar para você hoje é um conteúdo que também eu tenho algumas coisas pinceladas aqui no canal do YouTube, mas eu quero entregar o conteúdo inteiro para você nesse e nos próximos vídeos, que se chama Mudança de Posições Perceptivas. E o que é isso? É a tripla percepção da realidade. Na tripla percepção da realidade, como eu já disse, são três, é tripla porque são três, né? Você tem o primeiro percepção da realidade, que é eu no meu ponto de vista. Depois eu tenho eu no ponto de vista do outro, que é a segunda posição perceptiva. E eu no ponto de vista neutro, a terceira posição perceptiva, quando você vê as coisas por cima. Eu vou falar agora aqui com você, nesse conteúdo, quais são as características de cada uma. De todas as características que eu vou apresentar para você aqui, de cada posição, é entender que é uma preferência cerebral. Você não pensou para escolher, você foi usando e foi dando certo até hoje. Por isso que, a partir de agora, você vai enxergar várias situações, e você vai entender, caramba, eu sou assim. As características da primeira posição perceptiva, eu no meu ponto de vista. Quem são essas pessoas que usam isso? São pessoas fortes, são pessoas intensas, elas sentem muito o que acontece com elas. A segunda posição perceptiva, eu no ponto de vista do outro. Quem são essas pessoas? São pessoas que geralmente estão preocupadas com o outro, são pessoas que se emprestam para os outros, e de repente elas não sabem mais o que é. A terceira posição perceptiva, eu no ponto de vista neutro, são pessoas que se colocam um passo atrás. Todas as vezes que tem emoção no processo de comunicação, ela se coloca atrás, e ela controla as emoções, e busca se manter calma. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Dessas três características de pessoas que eu falei até agora, qual é a que você se enquadra? E se você já respondeu, responda também, qual dessas está certo e qual está errada? Responda aí no seu material, eu vou pedir para você também responder agora, aqui nos comentários desse vídeo, porque eu encerro essa primeira etapa agora, e eu te vejo amanhã, com a continuação da tripla percepção da realidade, onde eu vou falar das características positivas de cada uma. Até amanhã!